Que São Pio de Pitreutina era grande e devoto de seu anjo da guarda, todo mundo sabe, não é mesmo? Mas hoje vamos falar de 5 fatos que talvez você ainda não saiba sobre Padre Pio e seu anjo da guarda. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós aqui em casa somos franciscanos, seculares e muito devotos de Padre Pio. Aqui no canal temos novena para Padre Pio, além do quadro Orando com Padre Pio, em que um vídeo novo vai ao ar toda quarta-feira e você certamente já deve conhecer. Mas foi por causa de Padre Pio que nos tornamos também devotos do nosso anjo da guarda. Você está gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Certa vez disse Padre Pio, nunca digas que estás sozinho na batalha contra os teus inimigos. Nunca digas que não tens ninguém com quem te possas abrir e confiar. Isso seria uma grande ofensa a este mensageiro espiritual, o teu anjo da guarda. É linda essa frase, não é mesmo? Se você gostou, comenta aqui para nós, quem sabe em breve nós gravamos até um vídeo meditando sobre ela, não é mesmo? Mas antes de te contarmos quais são os cinco fatos que talvez você ainda não saiba sobre Padre Pio e o seu anjo da guarda, nós queremos ler um trechinho de uma carta escrita pelo Padre Pio a Anitta Rodotti, sua dirigida espiritual e que contém preciosas orientações aos católicos para que cultivem um relacionamento de devoção com o seu anjo da guarda. Então Padre Pio começa a carta dizendo assim, Querida filha de Jesus, Que teu bom anjo da guarda vele sempre sobre ti, que possas ser teu guia no áspero caminho da vida, que sempre te mantenha na graça de Jesus e te sustente com suas mãos, para que tu não tropestes em nenhuma pedra, que te proteja sobre suas asas de todas as armadilhas do mundo, do demônio e da carne. Esforça-te Anitta, continua Padre Pio, por ter uma grande devoção a esse anjo tão benéfico, que consolador é saber que perto de nós há um espírito, que do berço ao túmulo nunca nos abandona, nem mesmo quando nos atrevemos a pecar. E este espírito celestial nos guia e protege como um irmão. É mais consolador ainda saber que esse anjo ora sem cessar por nós, oferece a Deus todas as nossas boas ações, nossos pensamentos e nossos desejos, se são puros. E Padre Pio continua, Por caridade não te esqueças desse companheiro invisível, sempre presente, sempre pronto a nos escutar e mais ainda a nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó feliz companhia, mantém sempre teu anjo diante dos olhos da alma, recorda-te com frequência da presença desse anjo. Agradece, ora, nutre sempre para com ele uma boa companhia. Abra-te e confia a ele os teus sofrimentos. Toma sempre cuidado para não ofenderes a pureza do seu olhar. Toma conhecimento e fixa bem essa verdade em tua alma. Ele é muito delicado, muito sensível. Dirige-te a ele em momentos de suprema angústia e experimentarás os seus benéficos defeitos, conclui Padre Pio. Agora sim, depois de relembrarmos aqui o quão devoto São Pio de Pitreutina era dos anjos da guarda, vamos revelar os cinco fatos que talvez você não conheça sobre Padre Pio e os anjos. Número um, Padre Pio via e achava que todos podiam ver seus anjos da guarda. Segundo a obra dos Santos Anjos, associação católica que difunde entre os fiéis a devoção dos Santos Anjos, quando Padre Pio ainda era muito pequeno, começou a ter visões do seu anjo da guarda, de Jesus e de Maria. Foi a mãe de Padre Pio quem disse que seu filho pensava que todo mundo podia ver seu anjo e Jesus ou Maria. Número dois, o seu anjo agia junto a Padre Pio contra o demônio. Em certas ocasiões, o demônio manchava as cartas que seu confessor lhe enviava e seguindo o conselho do seu anjo da guarda, quando chegava uma carta antes de abri-la, Padre Pio aspergia água benta e dessa forma ele podia ler. O companheiro de minha infância tenta suavizar as dores que me causavam aqueles impuros apóstatas, embalando o meu espírito como sinal de esperança, destacava o santo sacerdote referindo-se ao anjo da guarda. Certa vez o demônio estava batendo no Padre Pio e o santo chamou várias vezes em voz alta seu anjo da guarda, mas foi inútil. Em seguida, quando o anjo apareceu a consolá-lo, Padre Pio zangado lhe perguntou por que não o socorreu. O anjo lhe respondeu, Jesus permite estes assaltos do diabo para que sua compaixão te faça querido dele e quer que te assemelhes com isso ao deserto, o jardim e a cruz. Número 3. Traduzia cartas. Quando recebia alguma carta escrita em francês, o anjo da guarda a traduzia. Uma vez, Padre Pio escreveu, Se a missão de nosso anjo da guarda é tão importante, a do meu com certeza é maior, porque também deve ser professor na tradução de outras línguas. Impressionante, né? Vamos então para o número 4. Seu anjo o despertava e rezava com ele. Padre Pio registrou. De noite, fechava meus olhos, via descer o véu e abrir-se diante de mim o paraíso. E consolado por essa visão, durmo com um sorriso doce e feliz nos lábios e com uma grande tranquilidade no meu semblante, esperando que meu pequeno companheiro de infância venha despertar-me e, dessa forma, rezar juntos as orações matutinas ao amado de nossos corações. Número 5. Falava com outros anjos da guarda. Se precisarem de mim, repetia Padre Pio aos seus filhos espirituais, podem me mandar o seu anjo da guarda. Certo dia, Freia Leste e o parente, Capuchinho, foi até Padre Pio com algumas cartas, a fim de fazer algumas perguntas, mas Padre Pio não pôde atendê-lo. Em seguida, São Pio o chamou e disse, não viu todos aqueles anjos que estavam aqui ao meu redor? Eram os anjos da guarda dos meus filhos espirituais que vieram me trazer suas mensagens. Tive que responder a eles rapidamente. É, o venerado Padre Pio de Pitreutina sempre reconheceu e agradeceu a missão do anjo da guarda como mensageiro e, por isso, recomendava a devoção a eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida sobre a importância do anjo da guarda em nossa vida? Escreva aqui nos comentários e dê um like pra nós nesse vídeo, ok? Isso mesmo. E compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos, sua família, o pessoal do trabalho, da igreja, enfim. Manda lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Você ainda não é inscrito em nosso canal? Tá perdendo tempo, hein? Se inscreva agora para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. E lembre de clicar no sininho na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista, não perde nenhum dos nossos vídeos. E que seja um sócio evangelizador aqui do canal. Envie um Pix para nós de qualquer valor. A chave Pix está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada a você que nos ajuda com as doações e com as suas orações todos os meses. Que Deus lhe dê em dobro paz e bem.